Hoje vocês vão aprender a fazer esse pipa aqui vazado e, detalhe, a tirar o molde também. Salve, salve, pipeiro! Bem-vindos a Scott Pipeiros. Hoje é dia de pipa terapia e hoje eu vou ensinar vocês a preparar esse pipa aqui, essa folha show de bola aqui, que é o símbolo do Yang, Toy Country, Meia Meio, independente de qual seja, é um símbolo da hora, que dá um belo destaque no molde, deixa sua pipa muito bonita, com uma rabiola preta e branca, então fica sensacional. Então já deixa o dedo no like, se inscreve no canal e o mais importante, você tem algum amigo que gosta muito de fazer folha de pipa? Compartilha esse vídeo com ele, mostra pra ele aí, fala, ó meu amigo, você gosta de aprender a fazer folha de pipa? Segue as dicas do canal Scott Pipeiros que você vai ficar muito fera, beleza? Então vamos pra bancada, chega de delongas, boa aula pra vocês e vamos lá! Então rapaziada, hoje nós vamos precisar aqui desse material aqui, nós vamos precisar de uma cartolina ou folhas de sulfite colada, como tá a minha aqui, nós vamos precisar de uma tampa, nós vamos precisar de lápis e um pedaço de linha e o nosso estilete de sempre. Então a primeira parte aqui vai ser o molde, então como a gente vai fazer esse molde aqui? Você vai pegar aqui, ó, e você vai riscar a sua tampa de um lado, aqui e do outro. Certo? Ó, nós temos um círculo aqui, outro círculo aqui. Você vem aqui, marca o meio desse círculo aqui. Aí com a sua linha, a gente vai fazer aquela linha amarrada aqui na ponta do lápis, ó, a gente vai fazer um compasso, tá? Deixa eu fazer um compasso. Então a gente vai pegar aqui, ó, no final aqui do círculo, segurando a linha aqui no meio, a gente vem aqui e faz uma metadinha aqui. A gente vai rodando a folha e vai encaixando aqui o círculo, ó, tá? Então o que você vai fazer aqui? A gente vai desenhar a gota do Tom e Country. Então, ó, você vai marcar o meio aqui em cima e vai marcar o meio aqui embaixo. Então você vai fazer o que aqui? A gente vai desenhar aqui a gota, ó. Vou pegar aqui, deixar o lápis mais grosso pra vocês poderem ver. Então a gente vai vir fazendo aqui, ó, tá? Chegou aqui, no meio aqui, ó, onde a gente marcou na parte de baixo, você vai emendar com o círculo que você desenhou aqui, ó. Ó, vem aqui e vai contornar esse círculo aqui quase que todo, até a outra metade que a gente fez aqui. Chegou aqui nessa outra metade, ó, a gente já vem aqui, ó, e continua pra cima. Até o pontinho que a gente fez aqui, a gente faz a união aqui. Certo? Então, não é difícil, tá? Ele tem que desenhar aqui uma gota, ó, que é o símbolo do Tom e Country, ó, do Ian. Agora a gente vai cortar aqui e vai ficar mais fácil pra você visualizar. Cortei aqui, vou tirar aqui pra vocês verem o óculos. É essa parte aí que a gente vai precisar. Aí tu pega alguma coisa arredondinha aí, ó, posiciona aqui no meio do círculo, ó. Pra gente desenhar a bolinha. Feita a bolinha, mesma coisa, você vem aqui e corta ela. Então, rapaziada, ó, já estamos aqui com a folha, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, você posiciona aqui como você quiser, tá? Você posiciona aqui como você quiser. Eu gosto de deixar ela mais ou menos no meio aqui, assim, ó, pra ficar bonita. Aí você vem aqui e risca tudo com o seu molde aqui, ó. Tudo onde você vai cortar. Aqui tudo a gente vai tirar fora. Riscamos. Agora a gente vai vazar esse desenho aqui. Tirar essa parte aqui. Você pode guardar ela pra depois fazer com o fundo branco. Aí a gente vai preparar aqui a folha branca. Você vai pegar as folhas brancas. E aqui você vai fazer a mesma coisa, tá vendo? Você vai pegar aqui o molde e vai riscar a folha branca pra gente poder cortar. Então, só lembrando que a folha branca, ela tem que ficar meio centímetro maior do que o que a gente tirou aqui. Meio centímetro maior que o molde pra poder encaixar em cima e a gente poder fazer a colagem certinha, tá? A gente vai precisar de uma bolinha pra gente colocar na parte preta. Aí você vem aqui e faz a mesma coisa. Risca a bolinha e corta meio centímetro maior. Você vai pegar aqui, ó. Vai posicionar aqui, ó. Coloca um peso, levanta um lado e vamos passar a cola. Bom, rapaziada. Aí, depois que você terminou de colar, a gente tem que fazer as bolinhas, certo? Então, como você vai fazer essas bolinhas? Você vai vir aqui, ó. Onde você posicionou e risca uma. E aí você vem ao contrário aqui, ó. Onde ficou a sobra aqui, ó. E risca a outra. Aí aqui, essa daqui você tira bem certinha porque ela vai servir aqui, tá? A preta vai servir na branca. Tá vendo? Tirou a preta, você separa. A branca, você vai tirar meio centímetro menor. Por isso que aquela preta vai acabar aqui. Verão, isso aqui você não vai conseguir usar mais. Aí você tem que cortar um ou outro. Meio centímetro maior, pra gente botar aqui no preto. É o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. E aí você colou aqui desse lado. Aí você vira a folha. E vamos colar o preto desse lado daqui. É só prestar atenção nesses detalhes. É só prestar atenção nesses detalhes. Tá vendo? Fica topzera. Topzera. Então, ó. Só salientando aqui, ó. Faça o molde de acordo com o tamanho da pipa. Aqui eu usei uma tampa pequena porque é uma pipa pequena. Se você for fazer uma pipa grande, ó. Você já pode pensar no molde maior, numa tampa maior, pra você poder tirar o molde. Tá certo? Então, é isso aí. Tamo junto. Nos vemos no próximo. Fui. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho